O projeto que tramita aqui na Assembleia dispõe sobre o descarte de filmes de radiografia e é proposto pela deputada Cláudia Pereira. Como que funciona essa iniciativa, deputada? Na verdade, evitar que as pessoas descartem aquele material radiológico que a pessoa leva para casa, aquele exame que faz o famoso raio-x, descarte de qualquer forma. Evitar que ele tenha um descarte incorreto no meio ambiente, porque nós sabemos que não só a composição dele por conta do material plástico, que demora mais de 100 anos para se decompor, mas também pela prata. Ele é composto também, tem uma fina camada de prata, que a prata em contato com o solo pode retornar ao ser humano e causar sérios danos. A prata pode contaminar, causando problemas renais, motores e até neurológicos. Então, muitas vezes, a pessoa sem ter essa consciência, ela pode estar um ato, às vezes parece tão banal de jogar um exame de radiografia de uma forma incorreta, vai retornar aquilo para a saúde dela de uma forma tão agressiva. Então, o objetivo do projeto de lei é fazer com que as clínicas, os locais que façam o exame de radiografia, além de instruir, tenham também um local na sua clínica, no seu local onde faz o exame, um local para descarte correto. Então, se a pessoa não quiser guardar o exame e achar que pode descartar, ela sabe onde deixar esse filme para poder ser, então, descartado de forma correta. Você pode conferir mais notícias no site alep.br.gov.br.